Eu conheci tua história no Mirasão, mas eu recordei alguns clipes da época de tu imponente na front line, tu jogava de guerreiro, sempre joguei de guerreiro, joguei sempre de guerreiro, aí tinha época que eu pilotava boneco, né, eu joguei no boneco do Ramps, que ficou conhecido depois como Ratshansha, aí eu joguei no Morn, ó, o último bonecão que eu joguei, eu joguei pra caralho, foi o castelo do NA32, e eu joguei na conta do Morn, joguei pra caramba, dei suporte e matei, parecia o Vaninho, E top 4 de pregue, que, mano, aí eu joguei um dia no Trolls no EU, só que aí os caras viram no bonecão e já peidou, ah, eu joguei no Maverick também, né, nossa, Maverick, esqueci do Maverick, eu joguei no boneco do Geo, um guerreiro, 420, 430k, ele pegou no final ali, mano, nossa senhora, era bom demais, né, bonecão monstro, mas ali foi onde minha sanidade foi embora, né, acho que ali foi onde eu me perdi completamente, já tava meio perdido, chegou ali, eu só fui, né, Joguei no boneco do Mania, que alopei muita gente jogando de lanceiro, nossa, os caras ficavam doidos, tá, os caras ficavam doidos, sempre joguei em um boneco mili, assim, não curto muito a pegada de range, não, época muito boa, essa boca puxando na frente e a gente empurrando ele atrás, uma pep na moral, velho, nossa, o Guto choras, mano, o Guto choras chorava, hein, o Guto choras chorava, mano. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também, você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto, ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele, galera do Mira já conhece.